Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, juiz, solta os receptadores do telefone do professor Laurindo Vieira, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo, vocês estão aqui a ouvir, né, mais uma vez estamos a falar aqui do caso que chocou o país, que abalou o país, epa, enfim mano, e tá deixando muita gente indignada, porque simplesmente no dia do enterro do senhor Laurindo Vieira, um juiz simplesmente liberou os criminosos que estão envolvidos na morte do doutor Laurindo Vieira, né, partilhem bastante essa matéria que é bem essencial, é bem importante, né, e como vocês sabem, ontem noticiamos aqui que os assassinos do doutor Laurindo Vieira já encontravam-se nas suas residências, que nisso, né, um deles veio a público confirmar que, epa, está solto, né, epa, com sorriso entre outros, né, vamos lá passar aqui o vídeo. Como é que é, tropa? Estou no cubico, já? Este brincador, vocês não ligam este uízo, vocês ligaram este uízo, deu-se uma pátria trombose, já, tá aqui, acalmou com a tazé, vou já, foi lá me buscar, já, tô em casa, mano. Pô, essa situação mesmo. Examos muito. E a família, vocês viram, só que depois desse vídeo se tornar viral, depois da gente repostar aqui no nosso canal, entre outros, partilhar aqui, né, indignados que ficamos com a situação, epa, o tribunal lançou uma nota, mano, à noite isso, que hora que foram? À noite isso, mano, à noite que eles lançaram essa nota, boi, tá entendendo? Dizendo que o juiz mantém em prisão preventiva o homicídio do professor Laurindo Vieira e soltou os receptadores do telemóvel. Sim, família. E há, relativamente à questão da soltura dos dois arguidos, Gelson Manança e Julieta Calombo. Os dois estão envolvidos no crime de recepção, pelo facto de Gelson Manança ter comprado um telemóvel da vítima de marca Samsung ao seu primo Adriano José Fragoso Júnior, o TCP Mula, que estava na viatura a controlar os cidadãos que faziam levantamento para o devido seguimento, ter vendido a sua prima Julieta. Foi entendimento do juiz de garantia soltar os dois receptadores para aguardar a tramitação do processo em liberdade, por enquanto, enquanto em nada irão atrapalhar o decurso da instrução, sendo que lhe foi aplicada a medida de coação e caução ao Gelson Manança, foi-lhe arbitrada a caução de um milhão de Kwanza e Juliana Calombo a caução de duzentos mil Kwanza e será obrigada a apresentar-se em quinze e quinze dias aos órgãos da polícia criminal, tá? Vale relembrar, ou melhor, quanto aos demais detidos, o de Ricardo Dalla de Carvalho, o Pambala, de vinte e três anos, né, que efetuou o disparo, Adriano de Jesus Fragoso Júnior, TCP, o Mula, de trinta e seis anos de idade, que estavam na viatura a controlar o cidadão, que fizeram o levantamento para o devido seguimento, e Raul Francisco Domingos Gaeta, TCP, Raul, né, acasado de trinta e seis anos de idade, motorista do táxi personalizado da empresa Hugo, que usava esta como apoio para ações criminosas, foi-lhe aplicada a medida mais gravosa, a deprisão preventiva, por estarem reunidos os presupostos de homicídio qualificado em razão de motivo, né, família? Essa aqui foi, epa, é um teatro. José Gama comentou a situação, vamos lá ouvir aqui, ok? A polícia apresentou um grupo de marginais, mas as pessoas continuam a levantar questões, a polícia diz que conseguiu localizar estes elementos por via do telefone do professor Laurindo Vieira, mas ao mesmo tempo há uma outra questão que é de que o professor Laurindo, quando foi baleado, tinha consigo o telefone, usaram o telefone dele para ligar para os familiares, para dar conta que ele acabava de ser ferido, mas ao mesmo tempo agora a polícia aparece a dizer que os bandidos levaram o telefone, e perguntamos como é que houve tempo para telefonarem para as famílias, com o telefone do falecido, mas ao mesmo tempo a polícia diz que os bandidos levaram o telefone, então estas zonas cinzentas colocam, e depois há muita desinformação. Outra questão também, a polícia diz que ele saía do banco, e pelo que se sabe, não cita o nome de nenhum banco, onde é que ele esteve, que banco é este, que quantia ele levantou o banco, o dado mais certo que há até aqui, é que ele estaria a sair de uma loja, de uma loja chamada Freshmark, ali no Patriota, comprou cereais, e as famílias quando chegaram no terreno encontraram o recibo, pelo menos das compras que ele fez, e agora a polícia diz que, melhor, os bandidos dizem, ou a polícia diz que, ele saía do banco, levantou, trazia um milhão de quanzas, mas não encontraram o dinheiro, que este um milhão de quanzas, os bandidos alegam que viram pelo bordereau, a questão que coloca-se é, como é que naquele momento de tensão, o bandido só levou a arma, que diz que era do senhor, levou o alegado, o telefone, e o bordereau, não levou a pasta dos documentos, geralmente as pessoas ficam com os dinheiros, provavelmente, ou algo, ou os cartões, na pasta de documentos, e o bandido quando chega, recolhe tudo, e no momento de pânico, também não estamos a ver o bandido ali, ainda a fazer recolha, do bordereau, do telefone, e da tal arma, porque se ele não leva nada, quer dizer que ele entra em pânico, e a primeira reação é fugir, porque ele já fez ali, disparos, e não necessariamente ainda ficar ali, a fazer recolhas. Mas, José Gama, é uma série de contradições, nos eternos, aquilo que foi a conferência de imprensa, aqui, durante a conferência de imprensa, por exemplo, a figura, que nessa altura, anda foragida, o primeiro, fala de um nome, o segundo, fala de outro, o terceiro, também cita um nome, e a polícia também aversa outro nome, ou seja, há uma contradição, se tivermos que nos ater a esse detalhe, em que mesmo, ao longo da conferência de imprensa, havia contradição entre a polícia, e aquilo que os próprios miliantes estavam a afirmar. Sim, as versões que eles apresentam, que os miliantes apresentam, é quase, elas, depois se colidem, não se consegue fazer uma reconstituição daquele evento, daquele assassinato, baseando-se na versão dos bandidos, depois eles dizem que havia um outro elemento, que foi fiscalizando o senhor no banco, os bancos hoje têm, todos eles, câmaras, de vigilância, poderia-se ir até o banco, apresentar as imagens, se de facto, este tal banco mesmo existe, mas isto até, leva-nos mais uma vez a concluir que, e acreditar que o senhor, não foi naquele dia, em nenhum banco, e depois há dados também a indicar, que as contas dele, naquele dia, não foram alteradas, nem foram movimentadas, não foram movimentadas, não foram movimentadas, olhando para, depois me dá uma pergunta, não foi muito comentário, é a questão da posse de arma, ele é um professor de sociologia, de sociologia, tem a porte de arma, porque, também não percebi essa parte, não, mas, é a questão da arma, Freio, é estar associado, aos serviços de inteligência, parece que deve ser, essa a lógica, O professor Laurindo, é um tenente coronel, reformado das forças armadas, e, conforme vimos nos seus passos, ele estava, como consultor, do serviço de inteligência militar, até, 31, de, dezembro de 2022, porque ele depois, deixa este, 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 este departamento, porque, é naquele ano, que ele toma posse, como reitor, da Universidade, Gregorio Smedo, agora, ele, de facto, há conhecimento, que ele tinha uma arma, mas, não se confirma, que era aquela, que a polícia, também, apresentou, ele tinha uma arma, mas, agora, veja lá, se ele foi para o banco, no banco, ninguém entra armado, armado, sim, entra armado, sim, de fato, esse detalhe, é um bom detalhe, mas, aqui, os fiscais, estão ali à frente, com o aparelho, a fiscais, ou, se for melhor, os agentes, da segurança, de segurança, ou proteção física, estão ali à frente, estão ali, presentes, a controlar, para que ninguém, entre armado, agora, pode ser que ele, tenha, armas, se tivesse, no carro, dentro do carro, e, outra coisa, que também, que ele tinha, que ele tinha, os vidros fumados, mas, aqui, Gama, os vídeos, que estão a circular, em nenhum momento, dá a perceber, que os seguranças, depois, chegaram de entrar, na viatura do senhor, porque o senhor, foi retirado da viatura, para, foi retirado da viatura, depois de ter sido alvejado, não foi alvejado, fora da viatura, foi alvejado, dentro da viatura, Dado que não se consegue perceber, porque o bandido, diz que, ele aproximou-se, o senhor, tirou a arma, né, mas, pela explicação, que é o dado, a entender que, tirou a arma, dentro do carro, e, deu-lhe tempo, ainda, também, pelo próprio, bandido, reagir, mas, daí, que nós, questionamos, se ele tem os vidros fumados, como é que o bandido, deu conta, que ele, estava, a tirar, uma arma, outra questão, que eu queria colocar aqui, eu estou a analisar as imagens, porque estou a tentar perceber, isso, pelo, pelo, pelo que eu vi, há um vídeo, do senhor no chão, não é isso, parece-me que, ele foi alvejado, abaixo do, abaixo do, 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 do estômago, nesse tipo, nas pernas, não foi nada, em cima, não, sim, sim, foi mesmo nas pernas, sim, não foi acima, naquela parte, vamos dizer, sim, se foi dentro do, dentro do carro, acredito que a polícia, como perícia, não é isso, a gente vê um pouquinho, disso, poderia ter mostrado, no, no, no carro, por onde entrou o tiro, para, para atingir, hoje, mas agora, se nós formos a ver, o que é no bicho, não, isso, porque eu quero dizer, na altura, na altura, a pessoa, a pessoa está sentada no carro, não é isso, eu não sou motorista, mas, aquela parte do carro, é feita, aquilo, aquilo é, é ferro, não é, não é, vamos dizer, é ferro, não é vidro, não é vidro, a bala perfurou, tudo, e até, atingir, ainda mesmo assim, chegou com muita força, até ao senhor, e a que distância, estavam os bandidos, porque, acredito que, vamos, eu, eu, eu faço o estudo, também, um pouquinho de, de análise forense, mas, na perspectiva informática, a gente, acaba calhando, calhando com esses, esses pequenos detalhes, porque, eu verifico que os especialistas, por exemplo, eles conseguem determinar, pelo, quando, 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 quando há um crime de bala, vamos onde há armas, a primeira coisa, é localizar o, digamos, os cartuchos, e, e a, e a ponta, como chama isso, a bala em si, e determinam a distância, tentam determinar a distância, em que, o tiro foi feito, foi feito em proximidade, foi feito a distância, a direção do tiro, eu acredito que nós, em Angola, temos especialistas em balística, temos muito militar, temos colares militares, e, acredito que esse é um detalhe da investigação, que é super importante, que, os bandidos estavam perto, estavam distantes, atiraram a distância, que tipo de arma utilizar, o calibre da arma, para fazer aquela, aquela, aquela perfuração, e depois, pela distância, atenção, esse detalhe, imagine que o bandido, está no outro lado da estrada, não é isso, o senhor, como é que o senhor, deu conta, eventualmente, para ele também tirar a arma, se ele estava com vidros fumados, deu conta, que estava a ser assaltado, também, esses detalhes todos, aqui, eu acredito que, estou a falar de coisas práticas, não estou a fazer aqui, de conjunturas, estamos aqui, estamos aqui, a ver as várias, ora, a questão, a questão, a questão do porto de arma, isso é legal, embora os requisitos, sejam muito exigentes, em relação a essa questão, da porto de arma, é possível, que o cidadão, qualquer cidadão, desde que cumpra, os próprios requisitos, consiga ter o porto de arma, segundo, quando se é um crime, como esse, existem várias linhas, de investigação, e elas, só são descartadas, quando, e a família, é basicamente isso, vou ter que acabar o vídeo, bem rápido, porque estão a cavar buraco, aqui em frente da minha casa, né, e, e, está tendo esse barulho aí, está entendendo, estamos juntos, One Love.